Wesley Batista, diretor da JBS, é preso hoje em São Paulo. Ônibus desgovernado invade casa no bairro Jardim. Açougue é interditado por falta de higiene. Polícia Militar inicia processo de reintegração de posse de terreno invadido por integrantes do MTST em São Bernardo. E ainda, Santo André é eleito o melhor município da região metropolitana de São Paulo no quesito limpeza urbana. Quarta-feira, 13 de setembro de 2017. Está no ar o J Mais ABC. Boa noite a todos, tudo bem com vocês? A Polícia Federal realizou na manhã de hoje a prisão preventiva de Wesley Batista, diretor-presidente da JBS. As ações fazem parte da segunda fase da Operação Tendão de Aqueles, que apura transações efetuadas pelo grupo, que gerou ganhos milionários da noite para o dia no mercado financeiro. E na tarde de hoje, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depôs na sede da Justiça Federal de Curitiba ao juiz Sérgio Moro. O depoimento começou às 14h15, com perguntas feitas por Moro. Em seguida, Lula respondeu as questões do Ministério Público Federal e, por fim, as perguntas dos advogados de defesa presentes. O ex-presidente foi ouvido como réu no processo da Operação Lava Jato, que apura supostas propinas da Odebrecht e a Lula, por meio da compra de um apartamento vizinho ao dele, em São Bernardo do Campo, e de um imóvel que abrigaria o Instituto Lula em São Paulo. As vantagens indevidas pagas pela empreiteira ao petista, a partir de contratos firmados com a Petrobras, teriam sido de 13 milhões de reais no total. Vamos ouvir um trecho do depoimento de Lula a Moro. Vamos lá, VT. O que menos a Marisa queria era continuar morando naquele prédio. A Marisa ficou lá por insistência minha de não querer sair de São Bernardo do Campo, que é a minha origem, porque eu estou próximo do sindicato que me fez fazer política e crescer na política, por isso que ela ficou lá. Mas jamais a Marisa iria demitir comprar o apartamento. Na verdade, ela queria mudar de lá. Hoje pela manhã recebemos um vídeo-denúncia de um telespectador mostrando um ônibus intermunicipal da aviação São Camilo, da EMTU, que desgovernado invadiu uma casa na rua Catequese, no bairro Jardim, em Santo André. A EMTU informou em nota que o acidente ocorreu por volta das 22 horas de ontem, quando o ônibus, prefixo 580, 580, estava sendo recolhido para a garagem e apresentou falha no sistema de freios. Para não colidir com outros veículos, o motorista desviou o coletivo e bateu no muro de uma residência. Não havia passageiros embarcados e ninguém se feriu. E você observa bem a procedência dos alimentos que consome, e principalmente das carnes que ingere, pois é necessário ficar atento, mas muito atento. No começo da semana recebemos outra denúncia de um telespectador sobre as más condições de higiene de um açougue em Santo André, que foi interditado ontem à tarde pela Prefeitura. Mas, ao que parece, hoje já reabriu as portas. Confira na reportagem de Guga Mendonça. A Secretaria de Saúde de Santo André, no último dia 12, interditou um açougue na rua Carijós, na altura do número 1639. O açougue estava em péssimas condições de higiene, equipamentos imóveis em mau estado de conservação e limpeza, fiação exposta, desorganização geral, motivando sua interdição total. Havia produtos embalados e, na oportunidade, 420 quilos de carne foram inutilizados. A reportagem da TV Mais compareceu ao local, porém, o responsável pelo estabelecimento não quis se manifestar. O açougue, na tarde de hoje, permanecia aberto ao público normalmente. Ok, Guga. E caso o munícipe queira registrar uma denúncia do gênero, pode utilizar o telefone 0800-019-1944. Ah, e falando em limpeza, a cidade de Santo André levou o primeiro lugar no índice de sustentabilidade da limpeza urbana. O levantamento é nacional e categoriza as cidades de acordo com os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Considerando todo o país, Santo André ficou classificado em 12º lugar, sendo ainda a 4ª melhor de todo o Estado de São Paulo, à frente, inclusive, da própria capital paulista, além de primeira colocada entre as cidades do ABC. E alunos da Escola Carolina Maria de Jesus, no bairro Cata Preta, começaram a participar de atividades do programa Mais Saber, que estende em duas horas diárias a permanência das crianças no ambiente escolar. A unidade é uma das 17 escolas que fazem parte do Mais Saber, programa que vai atender mais de 1.500 crianças com idade entre 6 e 10 anos. A estimativa da Secretaria de Educação é de que sejam investidos R$ 250 mil no programa até o final do ano, e que o investimento anual chegue a cerca de R$ 700 mil. E chega a Santo André a carreta do projeto Neo Sorrisos. A parceria garante atendimento básico odontológico, inclusive procedimentos como limpeza e raspagem de tartarô, sem nenhum custo para a população e para o município. Serão consultadas ao todo 20 pessoas por dia. O munícipe deverá apresentar documento de identidade, com foto e comprovante de residência. A unidade móvel vai funcionar até o dia 26 de setembro, segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Você sabia que a Câmara Municipal de São Caetano do Sul aprovou o projeto de lei que obriga a divulgação de fotos e dados de todos os animais aptos a serem adotados no site oficial do município? Pois é. Esta lei ainda prevê que sejam divulgadas campanhas educativas sobre adoção e posse responsável, feiras de adoções, campanhas de vacinação e toda a legislação de proteção animal contra os maus tratos e abandono. Muito bacana essa iniciativa, hein? Parabéns! E como vocês sabem, a TV Mais ABC tem acompanhado de perto a situação da reintegração de posse do terreno particular, que foi invadido há 12 dias por integrantes do MTST, com apoio dos deputados do PT, Luiz Turco e Carlos Néder. E agora parece que finalmente esta questão terá uma solução, porque representantes da Polícia Militar iniciaram ontem à noite as tratativas junto à Justiça e órgãos ligados à Prefeitura de São Bernardo com o objetivo de traçar estratégias para viabilizar a reintegração de posse do terreno. O porta-voz da PM, capitão Alexandre João Salomão, afirmou que, Dois pontos, abre aspas, neste primeiro momento foram passados dados quanto à atual situação da ocupação, mas existe uma série de etapas a serem executadas ainda antes da reintegração de posse, de forma a garantir uma operação segura, ponto, feche aspas. Iniciada no dia 2 de setembro, com cerca de 500 famílias, a ocupação já contabiliza mais de 3.500 barracas. Ah, ainda falando sobre ações de agentes de segurança no ABC, na tarde de ontem, policiais militares receberam denúncia de uma possível refinaria de drogas localizada num barraco no Jardim Las Vegas, em Santo André. Chegando ao local, os agentes flagraram três indivíduos embalando drogas para distribuição, além de várias cadernetas que continham a contabilidade do tráfico da área e alguns produtos como celulares e relógios roubados. Os indivíduos foram indiciados, acusados de associação criminosa e tráfico de entorpecentes. Ainda na tarde de ontem, a Polícia Militar deteve dois indivíduos acusados de roubo qualificado na Estrada do Vergueiro, na Vila Balneário, em São Bernardo. Posteriormente, as vítimas realizaram reconhecimento dos infratores. E outros dois indivíduos foram detidos na Avenida Peri Ronquete, também em São Bernardo. Policiais militares foram acionados, via Copom, sobre um possível furto em andamento na Alameda Dom Pedro de Alcântara. Chegando ao local, os agentes conversaram com o proprietário da residência e o mesmo informou que dois indivíduos tinham acabado de furtar o portão da casa dele. Os policiais iniciaram o patrulhamento e capturaram os acusados. Ainda na madrugada de ontem, policiais prenderam outro indivíduo, desta vez acusado de furtar pneus. O homem foi preso em flagrante, tentando furtar o pneu de um veículo estacionado. Agora vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere. Senado discute proposta para coibir brigas de torcida. Segmento hoteleiro cresce no ABC. E ainda, servidores públicos podem aderir ao PDV. Não saia daí não, já já você sabe o que é. Pronto, já estamos de volta. Em resposta aos frequentes casos de brigas e vandalismo envolvendo torcedores de futebol, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou uma proposta que torna mais severas as punições a integrantes de torcidas organizadas que promovem tumultos, conflitos ou atos de vandalismo em estádios e outros locais públicos. Tomara que agora não tenhamos mais a infelicidade, digamos assim, de ver esses casos lamentáveis de agressão. São assustadores. Agora, olha que boa notícia. O mercado hoteleiro do ABC está ficando cada vez mais recheado de opções para quem pernoita nas sete cidades neste mês, com aumento em torno de 50% na oferta dos serviços. Isso porque a região ganhou de uma só vez cinco bandeiras de hotéis e 818 leitos. Dessa forma, o número de estabelecimentos de grande porte passa dos atuais 11 para 16 e o volume de quartos de 1.696 para 2.518. E o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão publicou hoje orientações sobre o programa de desligamento voluntário para o servidor da Administração Pública Federal, direta, autônoma e fundacional. Aqueles que tiverem interesse podem aderir ao programa a partir de hoje, até o dia 31 de dezembro. A portaria também estabelece as orientações para jornada de trabalho reduzida com remuneração proporcional e a licença sem remuneração. Agora vamos aos números do mercado financeiro de hoje. O dólar comercial fechou em alta de 0,29%, uma alta significativa, cotado a R$ 3,13. O euro encerrou em baixa de R$ 0,26, cotado a R$ 3,73. Já a Bovespa registrou alta de 0,53%. E por falar em economia, o número de brasileiros com contas em atraso e registrados nos cadastros de devedores caiu 0,41% agora no mês de agosto. Este foi o sexto mês consecutivo em que houve queda no volume de inadimplentes. De acordo com os dados do Serviço de Proteção ao Crédito e também pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, o país encerrou o mês de acordo com agosto com 59 milhões de brasileiros com alguma conta em atraso e com o CPF restrito para contratar crédito ou fazer compras parceladas. O número de inadimplentes caiu em todas as regiões do país, porém, no sudeste foi verificada a queda mais acentuada. Você sabia que mais da metade dos adultos brasileiros não chega ao ensino médio? Veja na reportagem de Isabel Rufino. Segundo um relatório da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mesmo com os avanços nos últimos anos, a educação no Brasil ainda apresenta dados insatisfatórios. No cenário da educação brasileira, alguns dados chamam a atenção. Em 2015, mais da metade dos adultos com idade entre 25 e 64 anos não tinham acesso ao ensino médio e 17% da população sequer tinha concluído o ensino básico. Os números estão muito abaixo da média quando comparado a outros países. O relatório, no entanto, mostra um avanço entre os adultos de 25 e 34 anos e o percentual de alunos que concluiu o ensino médio subiu de 53% em 2010 para 64% em 2015. Considerando que o ensino médio brasileiro tem duração de 3 anos e deveria ser cumprido entre os 15 e os 17 anos de idade, o Brasil também apresenta taxas muito abaixo da média dos outros países analisados no relatório. Apenas 53% dos alunos de 15 anos estão matriculados no ensino médio. Entre os alunos de 16 anos, 67% estão matriculados no ensino médio. E entre os de 17, 55%. Na média dos países da OCDE, pelo menos 90% dos alunos entre 15 e 17 anos estão no ensino médio. Com relação às crianças, o Brasil conseguiu colocar praticamente todas, entre 5 e 6 anos, na escola. Porém, a participação de crianças menores ainda está abaixo do esperado segundo relatório. Apenas 37% das crianças de 2 anos e 60% das de 3 anos estão na educação pré-escolar, dados inferiores aos das médias de outros países que estão, em 39% e 78%, respectivamente. O documento em questão traz amplo panorama sobre a educação em mais de 45 países. Agora nós vamos para mais um rápido intervalo e no próximo bloco você confere a previsão do tempo para amanhã e um link direto do show de Marcos e Biluti no Espaço Wim. Quem está lá, vocês vão ver quem é o Edmir Cleto, está com a bola toda lá. Não saia daí, o J Mais ABC volta em instantes. E voltamos com a previsão do tempo para amanhã. E ao que tudo indica, não teremos muita novidade, não. Vem mais sol e calor por aí, minha gente. Olha aqui no nosso telão. Santo André apresenta a mínima de 16, máxima de 30. Calorzaço. São Paulo, mínima mesma de Santo André. Mais calor ainda em São Paulo. Em Santos, 21 de mínima, máxima 30. E em São José dos Campos, 12 de mínima. Friozinho, São José, hein? Com 31 de máxima. E está chegando a terceira edição do Circuito TV Mais Destaque. Corridas de 5 e 10 quilômetros. Todo mundo já sabe que eu já me inscrevi na de 10 quilômetros, hein? Vamos ver se eu aguento. Vamos conferir a reportagem a seguir. Depois do sucesso de São Bernardo e Santo André, chegou a vez de São Caetano receber o Circuito TV Mais Destaque. Dia 8 de outubro, domingo, você não pode perder. A terceira prova de corrida de rua Circuito TV Mais Destaque. 10 e 5 quilômetros. A largada será às 8 horas da manhã. Na Avenida Presidente Kennedy, altura do número 2300. Você não pode ficar de fora dessa. Participe e leve sua família. Você encontra todas as informações da prova no site ativo.com. Circuito TV Mais Destaque. Mais uma oportunidade de se divertir em família. E você encontra mais informações da prova acessando o site ativo.com. É facinho, ativo.com. Participe e faça a sua inscrição, hein? O J Mais ABC de hoje termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal. Você confere a meia-noite e meia. Veja essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br. E daqui a pouco, às 8 horas em ponto, 8 horas de Brasília, nós vamos ter o Esporte Mais, hein? E hoje você vai conferir. São Paulo faz reunião com torcedores no CT e pede sigilo sobre conteúdo. Uma ótima noite a todos e até amanhã.